Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu me dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar teu nome Teu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você pode, você vai ver